Triga pra te abrir ao meio. Na minha terra não temos dragões espaciais metidos. E é melhor assim. Limpando a galáxia de cinco em cinco vermes. Não dá pra chamar ele no outro plano e falar assim Pai, você pode parar de jogar tênis com Hitler que eu... Eu tenho que falar com você? Ele é MC Pipoquinha? Por que ele falou o nome do Hitler? Meu Deus, a Riven. Nossa, esse aqui eu não gostei, não. Eu não achei que combina com ela, não. Sua voz, não. Minha voz não é parecida com a da Riven. Meu próprio caminho. Minhas mãos estão manchadas. Aprenda com os seus erros. Quanto mais ágil eu sou, mais rápido você morre. Nossa, não. Essa daqui é a dela. Mano, por que colocaram fala de LOL aqui? Mais rápido você morre. É igual? Não, não é, mano. Ainda mais que eu tô... Olha o seu próprio caminho. Não, mas ela não é parecida. Minha mãos estão manchadas. Aprenda com os seus erros. Quanto mais ágil eu sou... Porque o LOL tem 300 dubladores antes. Dá pra ver a paz no seu rosto. Execução perfeita. O conhecimento mantido dos 100 contos deve ser passado adiante. De geração em geração, sem falhar uma. Será que gosto mais de você ou de bolinhos da lua de chocolate? Difícil, viu? Imagina uma versão futura de mim mesmo que superou livremente seus limites. Você vai ver só. Expansão de domínio. Meu Deus, o menino do Jujutsu? Muito obrigada, Viti Sereia, pelos quatro meses de esse up. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Jardim das sombras, justapostas. Nossa, essa voz não combina com ele, não. Ai, eu não achei que tem muito aqui que não combina, não. Como não? Ai, eu achei muito adulta pra ele. Isso é muito adulto. Não gostei, não. Não sei, eu acho... Não gostei, não, da voz dele, né? Nossa, a voz do Guilherme é... Nossa, a voz do Guilherme arrepia até pelo do meu cu, mano. Eu achei a maioria nada a ver, mas acredito porque as falas não tem nada a ver com o personagem. É. Eu também achei a maioria nada a ver. Eu gostei mais do que o que aquele outro fez lá. Aquele outro moço do Twitter. Eu não sei se é o mesmo, mas eu gostei mais do que o moço do Twitter fez. Eu sei que deveria prezar por toda a vida, mas dá um tempo, né? Não achei que tem nada a ver também. Não gostei muito, não. Eu preferi o do moço lá. É, o único que eu gostei foi o da Ningguang. O único que eu gostei foi o da Ningguang mesmo. Ai, meu... Fala, meu Deus, apareceu. Como é que eu tiro isso agora? Não sei. Ah, tem um X ali. Pera aí, dá um tempo aí que isso aqui tá alto, a legenda tá em inglês. Com licença. Muito obrigada, Samu, pelos dois reais. Ó, já vem aí, ó. Ó, já vem aí, ó. Tô ensinando aqui os seus viewers a usar o Instagram, eles não sabem, não. Eu tô fazendo o passo a passo de como abrir os seus stories. Eles têm algum problema, aí eu tô ensinando pra eles a... Da próxima vez, você ensina a eles a como abrir a porra do Instagram. Ajuda a minha vida, ajuda a vida sua, né? Porque agora, teu nome tá banindo, eles tão mandando donate. Pelo menos tá indo pra causa que eu tô ajudando. Tá bem? Se eu quiser afogar depois. Então, tem gente que ficar junto. Se eu quiser fazer o que é? Tá bom, qual é a coisa que eu fiz pra chamar aqui? Tá com essa minha vida. Bom, gente, pra aí alguém que quer fazer o tutorial de como abrir o Instagram, vocês abrem aí, tá bom? Criancinha. Próxima vez, você abre a porra do Instagram. Que coisa é essa? Você não tem uma olhada na sua face. É o Trestle. Eu não posso pegar. Eu acho que ele pode ter visto você. O Trestle não te permitiu o direito de entrar nesse lugar. O grande... Deve nunca viver para lembrar sua morte. Vamos lá! Tchau, tchau! Você é morto! Tchau! 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 Esse garoto é muito fofinho, mas ele é muito sem graça. Gente, é chinês. Ai, o evento. Ai, a Klee. A Klee é tão linda, né? Eventinhos. Pac-Man. Ai, a orelhinha anda mexendo. Ai, ele é perfeito. O Guitar Hero. Ai, é de matar a mob, né? Ai, saudades do jogo lá do TCG, saudades de chegar. Você é o do Pokémon? O Guitar Hero de novo não. Você não gosta? Falar nisso, eu tenho que tirar uma foto do Tios com a orelhinha do Tignari. Ai... Espada linda, meu Deus. Meu Deus, que espada linda. Mano. Linda e de graça. Ai, eu quero. Tirei essa foto. Quando ele vier aqui, eu tiro. Ah, é isso. Jogo de guenching é tudo solo e só tem um mapa. Ah, tem um mapa só. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui o mapa. Aqui, ó. Só um mapa só. Só que o mapa é desse tamanho aqui. Só um mapa só. É. Só que, tipo assim, teu boneco é desse tamanho, né? E aí vai vir mais atualização no meio do ano com outro mapa que vai ser essa parte aqui. E, tipo, aqui... Isso aqui é subterrâneo. Isso aqui é subterrâneo. Então, tipo assim... O tamanho de uma cidade. E essa cidade é a primeira e ela é gigante. Então, tipo assim, é um mapa, realmente. Mas... Tá bom o tamanho do mapa pra você. Ele é bem pequeno, graças a Deus. É, e tem outro mapa aqui debaixo de Inazuma. Tem bastante coisa escondida também. Tem um abismo. Tem bastante coisa, gente, pra fazer. Nem o mapa da Dora Aventureira cabe exatamente, mano. Bom, a Deia eu não quero. Esse evento parece bonitinho. Acho que é isso, né? É isso.